Ainda sem legislação específica no Brasil, o segredo de negócio como informações confidenciais utilizadas pela indústria, comércio e empresas de prestação de serviços foi o tema de um encontro virtual. Ministros do Superior Tribunal de Justiça participaram do debate que, apesar de ser recente, tem mobilizado diversos países a discutir leis para dar garantias efetivas e segurança jurídica, criando ambientes de negócios mais saudáveis. Para debater a necessidade de legislação própria para enfrentar, por exemplo, o roubo de segredo comercial no país, a revista Justiça e Cidadania promoveu o webinar Segredos de Negócio, Proteção, Espionagem e Direito Comparado. O evento foi apresentado pelo diretor executivo da revista, Thiago Salles, e participaram o ministro do STJ, Ricardo Villas Boas Cueva, a juíza federal Caroline Talc, o professor Ansgar Olli, da Universidade de Munique, e Felipe Bering, advogado especializado em propriedade intelectual e proteção de segredos comerciais. A mediação foi conduzida pelo ministro do STJ e também presidente do conselho editorial da revista, Luiz Felipe Salomão. Ele destacou a importância de discutir o tema nos dias atuais. Ela tem envolvimento em tantas outras temáticas, proteção de know-how, que nesse momento que nós assistimos invasões hackers em várias entidades públicas, inclusive, e privadas, é oportuníssimo que a revista Justiça e Cidadania traga esse tema para o nosso exame. Para o ministro Villas Boas Cueva, apesar de o Brasil possuir leis sobre o direito de propriedade intelectual, direito à concorrência e à espionagem industrial, os temas são recentes, assim como o segredo de negócio. É uma zona cinzenta, ainda indeterminada, não se sabe muito bem exatamente em alguns casos qual a regra aplicável e como apurar os danos que decorram dessa conduta ilícita e quais as medidas adequadas à cessação da conduta e que possam efetivamente proteger aquele know-how. O professor alemão destacou a reforma da lei de sigilo comercial na União Europeia e na Alemanha. A confidencialidade e o poder de gestão dos tribunais aumentaram, mas alguns comentadores sentem que os procedimentos em câmera continuam sendo indisponíveis. No Brasil, a proteção de segredos está inserida na proteção contra a concorrência desleal. A proposta do webinar foi estimular a reflexão sobre os aspectos relacionados ao segredo de negócio. O tema está sendo amplamente discutido no comércio e na indústria, mas o país ainda não tem um conceito definido no ordenamento jurídico. O que se espera é que com as discussões seja possível ampliar a segurança jurídica dos operadores do direito e dos agentes econômicos envolvidos. Se a gente recusasse a proteção ao segredo de negócio, e aí falando sobre o ponto de vista da análise econômica do direito, como o professor ali falou, isso faria com que o empresário tivesse que ter medidas muito, medidas para proteger aquele seu segredo, aquele seu conhecimento que ele não quer compartilhar, ele teria que ter medidas defensivas ali muito caras, muito dispendiosas. Isso faria com que a atividade empresarial ficasse talvez ineficiente para ele. A proteção ao segredo de negócio está intimamente relacionada à inovação, ao incentivo à inovação, que, por sua vez, está intimamente relacionada ao desenvolvimento econômico e social de um país. E a ausência de instrumentos jurídicos eficazes para proteger os segredos de negócio, o resultado dessa inovação, acaba por desestimular os investimentos na própria inovação, comprometendo, assim, o desenvolvimento econômico e social de um país.